Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica, vamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos ensinar para vocês como fazer a leitura dos resistores de baixo valor, que são aqueles resistores que tem a terceira faixa dourada ou prateada, como é o caso desses dois aqui. Esse primeiro resistor, nós temos aqui o amarelo, a segunda faixa dele é violeta e a terceira faixa dele é ouro. A quarta faixa é a tolerância, que vai ser ouro normalmente 5%, essa não importa. E aqui um outro, laranja, laranja e um prateado no final, na terceira faixa. Então preste atenção como é a leitura de cada um deles. Esse daqui, que tem a terceira faixa ouro, você lê as duas primeiras, amarelo vale 4, violeta 7, e o ouro significa vírgula no meio deles. Então você lê as duas primeiras e acrescenta vírgula no meio. Então fica 4,7 ohms ou 4R7, é a mesma coisa. Já no outro resistor, laranja, laranja e prateado, você vai fazer o seguinte, quando o terceiro anel é prateado, você já põe um zero vírgula antes. E aí você só lê os dois primeiros, laranja e três, o outro laranja e três. Então fica 0,33 ohms ou 0R33. Então recapitulando, terceiro anel ouro, vírgula no meio dos dois primeiros. Terceiro anel prata, zero vírgula antes. De tal modo que todo resistor que tiver o terceiro anel dourado, vai ter menos de 10 ohms. E todo resistor que tiver o terceiro anel prateado, vai ter menos de 1 ohm. Então pessoal, se vocês gostaram, dê um like. Se não gostaram, dê um dislike. Inscreva-se no nosso canal para você receber as notificações dos novos vídeos. Então, a todos, muito obrigado e até o próximo. Inscreva-se no nosso canal.